Mais de 74 milhões de reais, um recorde na arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de agosto. Também foi recorde o volume arrecadado com crescimento real de 13,26%. Segundo a Receita Federal do Brasil, um crescimento de 8,11% em relação ao mesmo período de 2010. Já no acumulado do ano, a arrecadação aumentou 13,26% de janeiro a agosto. Totalizou mais de 630 bilhões de reais, 108 bilhões a mais, um valor recorde para os primeiros oito meses de 2011 em comparação com o igual período do ano passado. Segundo a Receita Federal do Brasil, a explicação está no crescimento da economia do país de 1,53% na produção industrial, 12,77% no volume geral de vendas, no aumento da massa salarial de 15,96% e a variação do valor em dólar das importações de 28,39% de dezembro de 2010 a julho de 2011. De acordo com a Receita, a arrecadação ainda não sentiu os efeitos da desaceleração das economias europeia e norte-americana e a curva de crescimento da arrecadação acumulado no ano é decrescente e deve fechar 2011 com alta entre 11% e 11,5% em relação a 2010. Esse desempenho é um desempenho bastante positivo para o mês de agosto. Na série histórica dos últimos cinco anos, é o melhor mês de agosto que nós tivemos. A gente já previa que a partir dos fatores econômicos, do desempenho da arrecadação, ele se comportaria desta forma. Isso se deve ao desempenho da economia, à atuação da Receita e a alguns fatores extraordinários que ocorreram durante o ano, como recolhimentos atípicos. A série histórica da Receita teve início em 1995. A Receita Federal informou ainda que este é pelo menos o oitavo mês consecutivo em que a arrecadação bate recorde na comparação com o mesmo mês do ano anterior.